E aí, marinheiros de Primeira Viagem, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior, eu sou administrador do canal Maraberto e eu estou aqui hoje com vocês para mais um vídeo de review ou react de barcos que eu considero, o que nós todos consideramos ideais para se morar a bordo. Devido ao sucesso de público, crítica e ofensas dos outros vídeos, fazendo avaliação de barco, react de barcos, eu achei que pode ser um material interessante e tive algumas solicitações por parte de vocês que eu agradeço muito, especialmente daquelas mais educadas, mais legais, dando sugestão de barcos para ser avaliado. E eu resolvi escolher dois barcos, vão ser dois vídeos, portanto, quem quiser assistir os dois, já curte esse aqui, já se inscreve no canal. E o primeiro vídeo vai ser do Amel 50, o segundo vídeo do Halberg, mais o primeiro vídeo do Amel 50 e o queridinho, o fofinho, o barco mais amado dos assinantes aqui do canal. Vamos lá então, sem demora, já com o site, um F11 aqui para meter uma tela cheia, já com o site do Halberg, do Halberg, olha só, tem o Halberg na cabeça, do Amel 50 aberto. A gente pode ver de cara aqui que é um barco premiado, um barco vencedor do barco do ano na Europa 2018 e do barco do ano 2020 da Sail Boats, Sail Best Boats. Eu não conheço essa revista, deve ser uma publicação europeia também. Bom, começa aqui com a foto do Amel no site. O site, para quem quiser acompanhar, é amel.fr, porque o estaleiro é francês, amel.fr, e lá vocês vão ter todas as opções de barcos da Amel. E esse aqui, o Amel 50, a gente já pode ver aqui um barco com três vigias, bem legais, muito bonito, mais um barco que investe aí no visual moderno e atual, de acordo com os barcos de competição mais atuais, porque como a gente já conversou em outro vídeo, por que que os barcos têm polpa larga, a traseira larga, vamos falar assim? Essa polpa mais larga, ela vai de encontro a tendências do barco de competição. Não que necessariamente os barcos de uso popular ou de uso, vamos chamar assim, de recriação, vão ganhar grande desempenho com isso. Mas quando a gente vê uma competição, a gente quer se ver naquela competição. Quando a gente vai comprar um produto que eventualmente compete, que participa, que está na mão de famosos, de atletas famosos, a gente quer ver no nosso produto o reflexo daquele produto e se tornou muito atraente essa polpa mais larga e acabaram os barcos de uso recreativo, acabaram adotando também. Basicamente é essa a explicação. Existem outras técnicas, desempenho, flutuabilidade, linha d'água, mas basicamente nada disso seria válido se o público que compra, se o consumidor não quisesse adquirir esse tipo de produto, não estivesse se espelhando nesse tipo de produto. Aqui é uma descrição do Amel, design to offer maximum pleasure and simplicity. Eu gostei muito desse pleasure and simplicity. A gente vê que a Amel é uma empresa que investe na simplicidade e esse é o motivo pelo qual eu não escolhi ele das outras vezes. Então não precisa me ofender porque o barco que eu escolhi é diferente do barco que vocês escolheram. Eu optei de fato por simplicidade, por um barco com menos apelo tecnológico. Eu sei que o Amel 50 é um barco fantástico, um barco maravilhoso, um barco lindo, um barco moderno, mas ele vai um pouco além no custo-benefício daquilo que eu escolhi como critério do meu barco. Foi só isso. Mas é um barco espetacular. A gente sabe que é um veleiro maravilhoso. Vamos ver um videozinho, watch the movie. Vamos assistir ele. Se sugeriu para a gente assistir um video, vamos assistir um videozinho do Amel. Acho que o som dele está um pouco alto, vamos baixar um pouquinho. Tirar minha cara feia daqui, que ninguém quer ver minha cara feia, né? Pimba, tirei. É um video de 3 minutinhos. Acho que eu vou deixar minha cara porque vai dar direito autoral nesse video aqui. Vou até pular um pouquinho. Deixa eu passar primeiro o barco. É uma publicidade de uso recreativo, de barco para uso recreativo, com linhas inspiradas em barcos de competição. Aí as genoas. Nós já vamos ver já já a medida desse velame. No final das contas, tudo se resume a isso aqui. A esse momento aí. Que bela nave. Que bela nave. Que bela nave. Essa gínea aqui, preta, é muito linda, né? E aí os guinchos todos elétricos, obviamente, que aí ninguém vai ficar puxando guincho manual. Eu não consigo ver aqui se já tem um compartimento para o bot. Aqui nessa pulpa aqui, onde ele abre para fazer montar esse deck, geralmente tem, nesse eu não estou vendo, mas deve ter, deve ter. Eles não vão botar, fazer um barco desses. Não, acho que não. Vou lá fora, hein? Fazer um gigante desse maravilhoso e andar com o botinho pendurado na doghouse ou... Mas enfim... Mas enfim... Muito conforto, muito luxo... E com essa imagem maravilhosa, a gente encerra... Esse carinha aqui. Podemos dar um F11 e voltar para o nosso site. Então, esse é o barco. E aí vamos ver as especificações do barco. Aqui estão um pouco pequenininhas. Vamos bancar os bobinhos e abrir imagem em uma outra guia, né? Porque a gente não vai ficar aqui sofrendo. E está aqui. Comprimento total, 50 pés. 16,5 metros. Linha d'água, 14,5 metros. O máximo de boca dele, esse Max Bean aqui, é a boca que não é na meia... Não, 4,80 metros. O calado... Em outro vídeo eu me equivoquei e chamei de pé direito. Porque às vezes a gente troca, poupa, proa, calado, pé direito. A gente se engana de tanto gravar vídeo e tem sempre o espertinho que quer. Mas, enfim, 2,15 metros. Deslocamento total, 24 toneladas. 5,36 toneladas de lastro. Eu me enganei, eu achei que era mais. Enfim, uma capacidade de tanque de diesel de 650 litros e de água potável de 600 litros. Aqui ele não está trazendo a capacidade do tanque de descarte. Deve ser 100 litros, que é quase um padrão. Vamos ver aqui. Não tem um... Booker test. Não, não quero agendar nada. Download the brochure. Então, vamos baixar aqui. Espaço. Espaço e luminosidade, espaço e iluminação. Realmente uma cabine só de... Me parece que uma cabine só de poupa. Um barco de 50 peças. Ou será que tem duas cabines ali? Vamos ver se a gente acha aqui a planta baixa do projeto do barco. Uma área de convivência com uma mesa de comando muito espaçosa. Uma gale gigante, uma cozinha gigante. Isso aqui é o sonho de todo mundo, né? Esse espaço de cozinha. E uma cabine de proa confortabilíssima. Aqui um... Um fator que a gente vê que eles fazem questão de mostrar várias vezes, né? Tem F11 aqui? Tem. De mostrar várias vezes que é a capacidade, a luminosidade do barco à noite, tanto externo como no interior dele. É uma boa luminosidade. Um barco que com certeza consome bastante energia. Seria interessante ter ali a capacidade das baterias dele. Aqui todas as imagens que a gente viu no vídeo. Mais uma vez, essa questão que eles fazem de mostrar o barco à noite. Que imagem maravilhosa, hein? Que proteção de tela, não? E aqui? Aqui o que interessa. Então, aqui a gente vê que a gente tem uma cabine muito espaçosa de proa, a proa do barco. Um banheiro também muito espaçoso, com a pia. Um espaço para banho. Um espaço para banho e armários para roubo. Uma área de convivência muito grande, muito espaçosa. Aqui o motor de centro. Uma gale oposta à área de convivência. Isso é legal. Também muito espaçosa, como a gente já havia visto nas fotos. E ele deve ter mais de uma opção de cabine de popa, com certeza. Porque aqui ele está trazendo uma cabine com uma cama de casal. E a gente já tinha visto no vídeo que ele tem uma opção com beliches, né? Beliches de verdade. Beliches sobrepostos, né? Não tem bulina retrátil. Um barco de 50 pés com a bulina retrátil é uma coisa muito rara. Existe. Por exemplo, o barco onde mora o Amir Klink e a filha. Não sei se eles moram, se eles só mostraram o barco, que é um barco do cabine. É um barco de 50 pés com a bulina retrátil. Mas não é tão comum. E aqui uma vista externa da embarcação. Vamos ver se a gente tem mais algum vídeo legal para ver do barco aqui. Aqui tem um vídeo, mas vai dar rolo de direito autoral. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente possa... A gale. A gale que a gente adora ver cozinha de barco. Para não dar gale com direito autoral. E é isso aí. Para matar a vontade dos visitantes do canal, daqueles que se inscrevem e curtem o canal. Então, a gente trouxe aqui um review rápido. Bem rápido. Do Amel 50. Um barco de 50 pés. Um barco luxuosíssimo. Um barco espetacular para quem gosta de conforto. Gosta de beleza. Gosta de luxo e tecnologia. E pode pagar por ela. Esse com certeza é um barco que já vai... Eu não consegui encontrar aqui o preço dele. Mas esse é um barco que já vai... Além dos custos dos outros barcos que nós temos trazido aqui no canal. Queria agradecer a todos vocês. Audiência, paciência. Muito obrigado por assistir até aqui. E não esqueçam que no próximo vídeo a gente vai fazer uma segunda avaliação do segundo barco mais pedido aqui no canal. Valeu? Até lá. E aí